Temos apenas uma gameplay liberada por enquanto, mas mesmo assim podemos extrair muita coisa dela. Então queria dedicar esse vídeo a analisar como está as mecânicas e a jogabilidade que, como todos já devem ter percebido, está bem diferente. Nos outros jogos o controle de Kratos era baseado no estilo hack and slash, onde o jogador controlava o personagem com apenas um analógico, dentro de um cenário limitado e a câmera se mantinha fixa. Onde a mesma era programada a seguir e se localizar em pontos estratégicos para ajudar o jogador a progredir, ao mesmo tempo em que mostrava o cenário gigantesco. Aqui a coisa está bem diferente e teremos o controle do personagem no analógico esquerdo, sendo que no analógico direito teremos o controle da câmera. Durante a progressão teremos que andar com Kratos e ao mesmo tempo ficar rotacionando a câmera para visualizar todo o ambiente. Durante o gameplay será possível encontrar objetos para a construção de armas e utensílios, além de fortalecer as armas que já está em seu inventário. Porém os upgrades que sempre foram uma característica da franquia ainda não foi confirmado, mas como vimos no último vídeo, os mistérios easter eggs, aqui no canal, podemos analisar que existem orifícios no machado de Kratos, que podem ser indícios de que podemos aumentar a capacidade ou até mesmo mudar o poder do mesmo. No gameplay podemos notar que o poder que Kratos usa é o de gelo, onde traz a possibilidade de congelar seus adversários, sendo jogando o machado ou aplicando esse poder que congela os pés do troll, dando a liberdade de desferir mais golpes. Porém vale lembrar que os famosos combos que sempre esteve presente nos antigos jogos não estarão presentes aqui. Quando o Corly Barlog disse que isso seria um novo começo, ele falou sério, mas notei que as famosas execuções estarão presentes aqui, e o indício disso é que no primeiro Draungar, Kratos aplica várias machadadas até o mesmo cair ajoelhado e aparecer o famoso círculo para que Kratos o execute. Os golpes a serem aplicados aqui serão desferidos nos gatilhos do controle, o que nos faz acreditar se apenas apertar o gatilho R2, ele dará machadada nos monstros. Já o L2 eu acredito que será para travar a mira, permitindo o jogador jogar o machado. Mas analisando o gameplay da conferência, eu notei que Corly estava aplicando diferentes golpes, o que nos deixa indícios de que teremos mais de um botão para apertar, assim como nos antigos jogos, onde Kratos aplicava golpes fracos com o quadrado e no triângulo ele aplicava golpes fortes. Isso também permitia o jogador mesclar golpes durante as suas aplicações. Quando Kratos estiver sem o machado, ele poderá aplicar socos que também permitem uma finalização. Prova disso é o slow motion na cena. Só ainda não se sabe se para aplicar os socos, o jogador será obrigado a jogar o machado. Seria interessante se ele mesclasse esses golpes em diferentes botões, por exemplo, o R2 para machadadas e o quadrado para socos. Outro detalhe a ser mencionado é que Kratos possivelmente terá mais de uma arma para usar, e o indício disso é justamente o fato dele estar carregando o arco junto com o machado depois de pegar o diatreus. Já a esquiva de Kratos fica visível que faremos em dois níveis. No primeiro notem que ele faz uma espécie de dash, para depois dar o famoso rolamento dele. Eu acredito que isso será aplicado da seguinte forma. Com um simples toque no analógico, ele faz o dash, porém se segurarmos o mesmo para o lado desejado, ele rola. Também notem que Kratos pode ter um botão dedicado à corrida, como mostra essa cena. Já foi confirmado que um dos botões será dedicado ao guri de Kratos, onde ele determina uma ordem para que o guri a execute, porém ainda não foi confirmado qual será o botão. O bom de guerra terá seus golpes especiais também, que deve ser aplicado com um simples apertar de algum botão. Já o rage, aqui descrita como Spartan Rage Avaliable, deveremos apertar o L3 junto com o R3, fazendo com que Kratos invoque suas cinzas, tornando-o extremamente forte. Porém, se analisarmos a conferência, notamos que Kory não controlou Kratos em momento algum depois de aplicar tal especial, o que deu a entender que as cenas que estão rolando aí são todas escriptadas. Mas acredito que o estúdio fará com que esse movimento fique ao controle do jogador, fazendo com que Kratos corra para o seu adversário, onde teremos que movê-lo para o inimigo que queremos esmagar. Tudo indica que o game recompensará o jogador com conhecimentos adquiridos a cada conquista, seja nas batalhas ou por apenas perceber algo no cenário. Essas recompensas serão visualizadas no canto da tela, mostrando assim a sua pontuação. Mas também vale chutar que esses pontos podem ser algo que substitua as orbes. Vamos imaginar que o jogador será obrigado a vasculhar o cenário para ganhar pontuações e assim evoluir os seus atributos. Claro que isso é apenas um chute, mas seria muito interessante. E é isso, gurizada. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Avaliem para nos ajudar. A todos um grande abraço e até a próxima. Fui!